Eu sou António Paulo Moreira, coordenador do Centro de Robótica e Sistemas Inteligentes do INESCTEC e este é o robô que nós estamos a desenvolver lá para ajudar as pessoas no transporte de cargas, principalmente em aplicações de logística interna. Portanto, pode transportar cargas em cima do próprio robô, até 20, 30 kg, como pode revocar cargas atreladas a ele com muito mais peso, até 300 kg, mais ou menos. A grande diferença é que este robô é muito mais simples de utilizar e de programar do que os vulgares robôs industriais. Ele não precisa de ser colocado nada no ambiente para navegar, faz-se um mapa e ele, com os contornos naturais, consegue saber onde é que está. Programa-se com um software muito simples a trajetória que se quer que ele faça, onde deve parar, onde deve esperar pelos operadores e pronto. Depois é um software que qualquer pessoa pode alterar as trajetórias e a utilização do robô de uma forma simples, que é o que queremos que ele seja. Simples de utilizar e prático para ajudar.